Gente, vim mostrar pra vocês minha comprinha direto da fábrica, tem pano de prato, tem barbante, tem linha poli, tem fio multicolorido, vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Pano enorme, gente, enorme mesmo, qualidade excelente, esse pano aqui tem 66 centímetros por 38 centímetros, então ele é enorme, super bonito, grosso, tá gente? Pode comprar aí que as suas clientes vão amar a qualidade desse pano de prato, olha cada estampa linda, gente, olha essas cores, super colorido, corujinha, Eu já vi ali no meio que tem de gatinho, passarinho, peixinho, tem mais aqui, ó, mais um de corujinha aqui, diferente, gente, muita coisa bonita, viu? Tão lindo esses panos, ó, cachorrinho, qualidade excelente, vocês vão amar porque eu já me apaixonei e vai chegar aqui no canal aula de bico de pano de prato, Então, se prepara, a gente tá vindo aula de bico de pano de prato, vou ter trabalhinho mais simples, pra quem gosta de biquinho menor, bico mais compridinho, tá? Bico de carreira única, que a gente ama, ó, linha poli pra fazer os biquinhos, preto, que é super chique, ouro velho, e o rosinha, né? Olha que lindo, super delicadinho, mostrar mais um pouquinho aqui da minha comprinha pra vocês. Comprei fio mágico, gente, fio mágico a gente não usa só em dezembro pro Natal, não, tá? A gente usa o ano inteiro, suplá, jogo americano, toalha de mesa, fio mágico fica sempre lindo, perfeito, maravilhoso. Esse aqui é o dourado, esse aqui é o rosê, verde, olha isso. E olha isso daqui, gente, não sei se vai ficar tão bonito na tela. É, ficou, mas não tanto quanto eu tô vendo aqui. Esse aqui é pink, gente, olha isso, que perfeição. Ó, vou pôr pertinho do branco aqui pra vocês já imaginarem, olha que coisa mais linda. Lindo, né? Minha cabeça tá a mil com tudo isso aqui de cor, já sei o que eu vou fazer, já tô imaginando as aulas, vocês vão amar. Aqui, ó, fio franja, que é aquele com pelinhos, tá? Esse aqui é marrom, deixa eu ver um pedacinho pra vocês verem certinho o que que é, tá? É aquele com pelinhos, ó. Olha que lindo, gente, esse marrom, não usei o marrom ainda, já quero. Olha, ó, preto, chiquérrimo, né? Vou mostrar um pouquinho dos multicores aqui também, ó. Algodão doce, coral, verde folha, que eu não fico sem, gente, verde folha, pistache, verde folhagem, pra mim não pode faltar, tá? Porque é muito básico, vende super bem, tem mais um coral aqui atrás. Deixa eu ver se tem algum que eu não mostrei, tem aqui, ó. Cinza e rosa. Esse daqui é outro que pra mim não pode faltar. Vermelho e bordô. Gente, o que faz, vende com isso aqui, tá? Combina ele com marrom dourado, ou cinzas, tons de bege, né? Ó, olha aqui já perto, esse aqui, ó, bege. Olha aqui já perto, que coisa linda que fica, tá? Tá? Então, não pode faltar pra mim também esse daqui. Acho que de multicore eu mostrei todos. Agora um pouquinho aqui das cores pra minha reposição. Ó, marsala, vibrante, né? Lindíssimo. Gente, esse outro aqui, ó, que já me apaixonei também, ó, rosa chiclete. Na câmera aqui eu tô vendo que não tá ficando tão bonito quanto ele é, mas é perfeito. Verde Jade, tá? Até tô postando nos próximos dias no canal trabalhos que eu usei o verde Jade. Gente, é um arraso. Laranja, cenoura. Olha a cor, gente. Que cor mais viva. E vocês podem comprar tranquilo que não desbota, tá? Aqui o violeta. Vou até contar pra vocês. O violeta eu tô comprando pra repor. Porque eu fiz um trabalho em violeta, eu postei a foto no status e vendi. A pessoa me mandou mensagem falando assim, que cor mais maravilhosa eu quero esse tapete. A pessoa comprou simplesmente porque amou a cor. E realmente ele é lindo. Ali atrás eu tenho melancia. Tem o azul índigo. Aqui eu tenho mostarda. Gente, é outra cor básica também que eu não fico sem. Mais azul índigo. Aqui o azul jeans. Olha isso, gente. Que coisa linda. Tem o areia. Vocês sabem que eu uso muito areia. Muitas vezes eu prefiro usar o areia do que o cru. Por quê? Eu tenho muita cliente que fala assim, Ah, eu queria um tapete clarinho, mas o cru suja tanto, o branco encarde. Então, olha, o areia vem aí pra ser perfeito nisso, tá? Porque ele é clarinho e não é uma cor que suja fácil. Então, minhas clientes amam. Eu uso demais, demais o areia. E eu acho que o areia combina com tudo. E já vi aqui o areia perto do chiclete e já achei que é maravilhoso. E essa combinação eu ainda não fiz. Eu gosto muito de combinar o areia com o rosa neon. Porque eu já acho um estouro, um arraso. Agora, ele aqui perto do chiclete, já consigo ver que vai ficar maravilhoso também. E eu ainda não fiz essa combinação. O areia perto do marsala também. Olha como ele fica lindo já. O areia combina com tudo, gente. Com o rosa, claro. Com tudo, o areia combina. Quer aproveitar? Quer comprar direto da fábrica como eu compro? Usa o meu cupom, tá? É o cupom hashtag MyLook. Vocês ganham um brinde na sua compra. Barbante Crochética. Envia pra todo o Brasil. Tem promoção que tá imperdível. Você compra direto da fábrica e recebe aí na sua casa. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu tô deixando todos os detalhes da promoção desse mês, tá bom? E não esquece de usar o cupom pra ganhar o seu brinde na compra. Aproveita. Já viu o pano de prato? Eles têm vários outros itens também. Quer aproveitar? Quer comprar agulha? Eles têm agulha. Tem marcador de ponto. Então, pode pedir lá pros vendedores que eles te façam tudo certinho. Tem muito item aí pra ajudar você no seu ateliê. Um beijo. Tchau, tchau.